A mão vem, o tamanho da mão de um homem Mas esse é o meu amor, que a tua chama vai descer Vai chover, vai chover Abre as comportas do céu Vai chover, vai chover Abre as comportas do céu Se perdido, Jesus virá E na sua chuva, não será Se perdido, Jesus virá Vem tomar, vem convite Vem no chão e por ele Vai chover, vai chover Abre as comportas do céu Vai chover, vai chover Abre as comportas do céu Abre as comportas do céu Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas esse é o final Que a tua chama vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas esse é o final Que a tua chama vai descer Vai chover, vai chover ... Abre as comportas do céu E aí Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver.